Oi pessoas como estão vocês? Gente a lente tá saindo do meu óculos, todos bem? Deixa eu mandar aviãozinhos, se quiserem mandar aviãozinho para as amigas Quem estiver entrando e puder me ajudar, me diga se o som tá bom Eu queria saber se vocês estão me escutando, eu tô aqui mandando aviãozinho, tá? Gente a minha barriga tá fazendo barulho, vocês ouviram? Oi Jaque, tu quer me chamar? Oi Jé Oi querida! Olá! Tudo bom, amor? Tudo bem, boa tarde, bom dia! Pois é, né? Quem não almoçou? Minha barriga tá até fazendo barulho aqui Deixa eu ver também um... Eu tô mandando aviãozinhos Deixa eu mandar também Eu tô entrando antes porque, sei lá, eu tô... às vezes não tá avisando, né? Teve uma amiga minha que me falou isso É, demora um pouco Sim, deixa eu mandar também aqui pros amigos Mas também não tem problema, né? Pronto, mandei vários aviõezinhos Oi, sim, a Jéssica tá aqui Tá com barulhinho aí, qual que é o barulhinho? Ah, peraí Oi, Jaina, Fábia Que bom, meninas? Vocês estão bem? Olá, galera! Ah, deixa eu botar aqui o negocinho Deixa eu botar aqui o tema, né? Do que a gente vai falar Isso, fixa o tema Pronto E, Jac, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus Um ano de pandemia A galera que viaja aí deve estar doida já programando as viagens Que dia eu... Ah, tá Eu parei de sair dia 13 de março Aí eu fiquei cinco meses, né? Sem sair E aí fui direto pra um avião Que aí eu vim pra cá e aí eu organizei minha mudança E aí vim pra cá, entendeu? E agora eu já tô um tempinho também sem sair Mas eu acabei indo fazer o exame, né? Porque eu achei que eu podia estar com o Covid E aí eu acabei de fazer o exame Então eu saí, assim, tenho ido pouco Oi, Adri! Olá, gente! Então vamos lá! Vamos começar! Então, eu trouxe a Jaque aqui A Jaque é a Nutri agora Ela é minha Nutri, né? Ela não era a minha Nutri A gente já tinha feito uma live antes Tem alguma coisa que tá fazendo um barulho Como se alguém estivesse falando Será que é a minha voz? É, aqui tá silêncio Então acho que a minha voz tá retornando aí do teu, talvez Tá dando um ecozinho É, não tem TV ligada, nada aqui Tá Aí, a gente tava conversando esses dias Quando a gente fez a nossa consulta, né? E aí surgiu esse tema de a gente conversar Porque quando a gente vai viajar Geralmente a gente tá de férias E a gente acaba se animando, né? Com todas as possibilidades que a gente tem Não só da comida, como da bebida também E aí eu falei pra Jaque Jaque, vamos conversar sobre isso Pra gente ver como que a gente poderia Talvez resolver essa questão, né? Eu queria que a gente tá atrevendo esse assunto hoje Pra gente ter uma alimentação consciente Alimentação consciente não é não comer, né? Jaque E eu queria que a gente apresentasse E aí a gente começa A gente explica o que seria uma alimentação consciente Gente, eu sou Jaqueline Dantas Nutricionista Já formada há 10 anos Trabalho com emagrecimento esportivo Falo muito de comportamento, né? Falo muito de uma dieta ampla, né? Comida com sentido, né? A comida, ela tem sentido Então não é só simplesmente um papel com dieta, né? Então o meu trabalho vai muito além disso E essa questão da viagem É muito, isso acontece muito, né? Nesses últimos tempos não Mas era muito rotineiro acontecer Do cliente chegar, do paciente chegar E falar Jaqueline, eu tô Mês que vem vou viajar E eu já tô preocupado, né? Eu já tô tenso com isso, né? Porque eu vou acabar engordando E como é que vai ser? E eu quero emagrecer pra viajar melhor, né? Também tem isso de querer fazer uma dieta Vai pra um lugar mais de praia Cancun, um lugar assim, né? Maldivas Aí quer expor o corpo Aí quer fazer aquela dieta melhor, né? Pra viajar Mas já com medo da viagem e de voltar, né? Assim, essa questão de querer fazer Um protocolo mais rápido Pra poder ir mais bonito pra viagem Isso é de cada um Mas a questão É o medo Porque a pessoa antes de ir Mal chegou o dia da viagem Tipo, ela tá com medo já Do que vai acontecer De que ela vai engordar De que ele vai engordar Que vai comer demais Que vai beber demais Então assim, a pessoa cria Tem uma questão também Já que tu falando Ouvindo tu falar agora Essa pessoa já vai Com a mentalidade da escassez Certo? De que ela vai chegar lá naquela viagem Seja ela uma semana Dois dias Porque ela tem que comer tudo E ela tem que beber tudo Então isso é uma coisa Muito da nossa mentalidade De escassez Quando a gente viaja Até conversei isso Com a Adriana Também esses tempos Então que a gente fica pensando Nessa coisa já De que não vai poder Fazer isso de novo E não é, né? Sim Não Então é justamente isso A gente cria todo Uma ansiedade Pra esse momento Uma escassez E se assemelha muito também Com aquele fato Sabe, domingo eu vou comer Hoje tudo que tiver Porque segunda-feira Eu vou fazer dieta Então se assemelha muito Com esse aspecto Da escassez De comer tudo hoje Porque amanhã Não vai ter mais E isso dá Isso desperta Uma compulsão na gente Nosso inconsciente Ele está trabalhando com isso Nossa, eu vou para um lugar tal Eu vou comer bastante lá E depois eu resolvo E depois eu faço dieta Então cria Porque você nunca mais vai ver aquilo Então a primeira coisa Seria Desconstruir Esse pensamento Desconstruir o pensamento De que Não é escassez Você vai viajar Você vai ver Vai comer refeições diferentes Comidas gostosas Vai beber tranquilamente E depois Você vai poder comer Outras coisas gostosas também Então assim Primeira coisa É quebrar É desconstruir Essa questão da escassez Porque isso gera Toda uma ansiedade mesmo Aí você vai E come às vezes Quatro vezes mais Porque você acha Que não vai ter mais E não Daqui a pouco Você vai fazer outra viagem Então a primeira coisa Seria desconstruir A escassez Que a gente cria Em torno de uma viagem E acaba pesando E isso gera Uma fome maior A escassez gera fome A falta Gera fome O nosso corpo Ele tem vários Mecanismos Para Para viver Na escassez Tipo Para sobreviver Na escassez E o inconsciente Fora as questões Fisiológicas E metabólicas Que a gente tem Que faz a gente viver Com pouca comida Que reduz o emagrecimento Nosso inconsciente Também trabalha Com essa escassez De achar Que não vai ter Mais comida Então desperta Uma fome Desperta Uma vontade De comer Então o primeiro ponto Desconstruir A questão Da escassez De que Vai ter outras viagens Vai ter outros momentos E não dá Quando a gente cria Essa ansiedade A comida Ela ganha Um espaço Ela ganha Um Ela ganha Como Ela ganha Um poder De protagonismo Na viagem Que na verdade Não é necessário Né Nem mesmo As viagens Gastronômicas A comida Ela Acaba ganhando Um poder De protagonismo De medo Né Que não é A comida Ela tem que ter O lugar dela Né E fora Tudo que é Uma viagem Envolve Né Que não é Só comida Então a gente Acaba Focando muito Nisso Então Eu tava Até pensando Uma coisa Também Que eu escrevi Hoje Talvez Quando eu tava Escrevendo Falando da live Que é uma coisa Assim também Quando a gente É mais jovem Né E a gente Não para pra pensar Nessas questões Todas Oi Thaís Oi A gente O nosso corpo Ele tem Outro tipo De metabolismo Né Então Ele responde Mais rápido Se tu volta Ok Tu voltou De viagem Ganhou ali Aquele pouquinho A mais E aí tu vai conseguir Até recuperar Né Vamos dizer assim Aquele peso Que tu ganhou Porque tu te animou Etc Só que Amores Depois dos 50 Já não é mais Assim Né Então Aí A solução Que eu vejo Né É a gente Trabalhar Essas outras questões Da alimentação Consciente É talvez A gente colocar A comida Num outro lugar Né Sim Na viagem Como tu tá falando Desconstruir Essa mentalidade Da escassez Porque cara Eu falo por experiência Tô falando por experiência Própria E gente Eu sou dessas Que vai pra Paris E quer comer Todos os microassans Todos os pãos Chocolate Todas as manteigas Com grãozinho de sal Eu quero comer os doces Eu quero comer Todas essas coisas Né Mas na verdade A gente tem que trabalhar Essa 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 questão Aqui na Nossa cabeça Então beber Todas as cervejas Todos os dias Maravilhos Quatro euros No supermercado Então isso é Bem complicado E tem essa questão Também Do metabolismo Sim Sim Porque Com a vida De tanto a gente Fazer isso Passar por um momento De muita caloria De muita comida E depois restringir O corpo Acaba Entendendo Que você vai Passar de novo Por um episódio De falta de comida Então ele reduz O metabolismo Então por isso Que fica mais difícil Com a idade Assim Depois dos 27 anos Nosso metabolismo Caiu 1% Natural E conforme a gente Vai fazendo Esses métodos De restrição De compulsão E restrição De transtorno alimentar E restrição Quanto mais a gente Vai fazendo isso Mais vai ficando Difícil do corpo voltar Antigamente Eu mesma Eu Não jantava Acordava com a barriga Murcha Hoje isso não acontece Mais Com 34 anos Isso não acontece Né Então tem que ter Toda coisa Aqui é a minha faixa Mas é que já começa A mudar lá Os 30 e pouco Já começa a mudar Sim E eu falei Também em relação A A exercício Também Porque A gente tem Essa mentalidade De Estamos de férias Né E aí Acaba Tudo Qualquer hábito bom Que a gente tem A gente esquece Né Tipo A gente quer Não quero fazer exercício Tudo bem Que na viagem A gente até caminha Bastante Né Para explorar Os lugares Mas Essa caminhada Do caminhar Eu caminho 10 quilômetros Por dia Essa caminhada Ela não é Já fiz uma live Com a Adriana Né E o runner Leandro Está nos dando oi Pode até confirmar isso Uma coisa É você Caminhar Passeando Os 10 quilômetros Sim E outra coisa É você fazer O exercício Realmente De fato Para o teu organismo Queimar a caloria Queimar aquilo Que tu consumiu Ajuda Tu vai caminhar Mas não é Aquela coisa A Thais está dizendo Que às vezes Ela caminha Mais de 20 quilômetros Thais Eu já descobri Que o meu limite São 14 quilômetros Se eu passar Disso Se eu passar Desses 14 quilômetros Que são 14 quilômetros Com paradas Eu já não presto mais O dia seguinte Eu já estou ruim Como é que a gente Poderia fazer assim Por exemplo Já que durante a viagem Tudo bem A gente falou disso De desconstruir Esse pensamento Da escassez Né Que a gente tem que fazer Tudo de uma vez só Naqueles dias E tal E durante a viagem Que outra coisa A gente poderia fazer Por exemplo Então Essas caminhadas Realmente Elas não Não é caracterizado Como atividade física Né Porque não tem Um aumento Aí do batimento cardíaco Né Não tem aumento Do consumo de oxigênio Mas elas valem muito Né Qualquer movimento É gasto calórico Então É Dá prioridade Para caminhar Tá Com relação Fazer atividade física Na viagem Eu acho que Isso é muito Relativo Porque Depende da viagem Depende de tanta coisa E Se for uma viagem Muito longa Tipo um mês Fora Você Pode arranjar um jeito Né De Arranjar um hotel Com academia Né Ver uma estratégia Mas eu também acho Que a gente não Precisa ficar Criar também Esse momento Assim De Tem que fazer Atividade física Na viagem Eu acho que a gente pode Dar uma relaxada Assim Desconstruindo a coisa De comer demais De comer exageradamente Provavelmente A gente volte da viagem Com um pouco mais de peso Mas que não seja tanto Então assim Isso é muito relativo Sabe Dê Porque assim Você às vezes Não consegue associar Academia na viagem Então o que O que melhor a gente pode fazer É fazer tudo a pé A atividade física Quando você pensa Dessa forma Eu vou te dizer Pelo que eu tô fazendo Agora na minha vida Mas ainda não Consegui também Conciliar isso Mas por exemplo Eu fiquei três meses fora Em 2019 Tá Só que naquela época Eu não fazia Eu faço hoje Atividade física Todos os dias Trinta minutos Só que eu não preciso De uma academia Eu faço Na minha casa Então Na verdade É um São trinta minutos Então se tu quiser fazer Na verdade Você consegue fazer Na viagem Como tem essa coisa Já que a gente Já caminha mais Talvez não seja necessário Mas por exemplo Se eu for Como eu tô fazendo Essas viagens mais longas Tipo três meses Se eu ficar três meses Sem fazer exercício Eu vou perder O hábito Não quer dizer Que eu Durante uma viagem Obviamente De uma semana Não vai fazer Tanto mal assim Se tu não fizer Se tu vai fazer Uma viagem Já mais longa Tu acaba perdendo Este hábito Se tu faz Como a Cris Tá falando aqui Viagem de turista Dou férias pra dieta Eu na verdade Eu já A palavra dieta Eu já vi Do meu vocabulário Ele não existe mais Hoje eu tenho Comer Com qualidade Vou dar Minha escorregada Meu pé na jaca Porque eu acho Que faz parte Da vida A gente De repente Comer alguma coisa E aí por exemplo Eu chamei a Jaque agora Que é pra dar Uma organizada Nas quantidades Se eu me deixar Muito solta Na vida Eu posso comer Comidas saudáveis Que vão engordando Abacate É uma gordura saudável Mas engorda É adequar isso Na quantidade Mesmo E na qualidade Isso é o primordial E não ter essa mentalidade De dieta A mentalidade de dieta Que é a mentalidade De cortar De cortar Carboidrato De cortar isso De cortar aquilo Pra poder emagrecer A longo prazo Ele não funciona E quem faz Quem segue muito A mentalidade da dieta É a pessoa Que quando viaja Ela estoura Então assim A pessoa que Mesmo em hábitos normais Vai cultivando Hábitos saudáveis Comer melhor Comer com qualidade Quando ela viaja Ela tem maior possibilidade De entender o corpo E entender o que ela está comendo Né? Agora quem vive em dieta Com mentalidade da dieta Da restrição Quando viaja Vai querer estourar Ou dizer certo Então é Antes de viajar É uma coisa do final de semana Né? No final de semana A gente faz a mesma coisa É como se a gente Tivesse sofrendo A semana inteira Né? Um sofrimento E aí quando a gente Chega no final de semana A gente se compensa Só que aí Eu acho que essa compensação Ela extrapola Né? Ela extrapola total Né? Tu fica, sei lá Fiquei um mês Sem comer doce Daí quanto for Quando for comer Vai ser Duas barras de chocolate Brincando Uma assentada Eu acho que tem Essa coisa Da restrição Por exemplo Eu Às vezes Eu faço isso Na viagem Tipo assim Se eu beber Eu tenho os amigos Lá na França Onde eu fico na casa Que quando eu chego O Carlos Adora tomar um vinhozinho Então quando eu chego A mulher dele não bebe Então quando eu chego Ai Fica numa felicidade Porque aí ele tem Uma desculpa a mais Né? A Dê tá aqui E nós vamos então Beber vinho todos os dias E aí eu fiquei Três meses lá Aí eu falei Cara, não dá Né amor? Vamos Vamos combinar Porque se a gente Bebia no almoço Bebia no jantar Então aí a gente Então vamos fazer Uma combinação Aqui A gente só bebe o vinho Não era beber Assim garrafas Mas é beber Uma taça Duas A gente só bebia No jantar Porque eu falei Se não eu vou Né? Eu vou extrapolar Então acho que a gente Pode negociar com a gente Tu acha que seria uma boa Seria uma boa também? Sim O que eu ia falar Também é isso A gente planejar Antes de sair daqui Né? Planejar O que a gente vai comer? Ah, vou pra tal lugar Quais são os restaurantes Que eu quero visitar? Eu vou fazer o café da manhã Mais forte Pra andar o dia inteiro Eu só vou jantar Tipo assim Ter o planejamento alimentar Da viagem Também é importante Porque quando você sai E vai pra um lugar Sem o planejamento O que você vai comer Você vai querer comer Tudo o que vê pela frente Vai ficar indecisa Né? Não vai ter aquela indecisão Então você planejar O que você vai fazer Também ajuda muito Né? Você já mentalizar Bom, vou no tal lugar Vou almoçar Nesse restaurante Vou comer tal comida Tem pessoas até que entram No menu No cardápio Na internet Já pra escolher Mas já ter em mente Como vai ser Já funciona demais Do que ir você De olhos vendados E seja o que Deus quiser Né? Então você planejar Eu digo muito Pra essa parte De restaurante Mas tem gente Que vai justamente Para ir Para o restaurante Beber tal vinho E tal E aí tu pode fazer Como a Jaque Tá dizendo Né? Fazer esse planejamento Ver o restaurante Ver o cardápio Né? Pesquisar mais Programar Oi Silvia Natália Adriana Sempre planeja antes Adri fazer É E se for Tomar café da manhã Tipo Em casas Né? Que tem cozinha O que eu vou comer? O que eu vou Continuar fazendo O que eu faço aqui Habitualmente Né? Que é mais fácil Até do que Contém bufê Então assim O que eu vou fazer? O que eu vou comer? Onde eu vou comprar? E com isso planejado É bem mais eficiente Tu só tá também Arrumando a tua cabeça Né? Sim Isso também Pode trazer Pra nossa vida Aqui fora de viagem Né? A gente vai numa festa Vai num ambiente Num restaurante Você quando planeja Antes A tua chance De tomar uma decisão Certa Né? Mais certa pra você É Não tomar uma Atitude com impulsividade É muito Assim É muito mais É a probabilidade Muito maior Né? De você agir Com mais clareza Quando você antecipa Tanto em viagem Como em festa Essa coisa do hotel Né? Do café da manhã Do buffet Agora que a gente tá Com a pandemia E quando a gente Puder viajar novamente Tem muita gente Que agora Por uma questão Né? De higienização E tal Porque essa pandemia Ela não vai sair assim Então tem muita gente Então tem muita gente Procurando A gente tava conversando Isso ontem Tem muita gente Procurando o Airbnb Ou a locação De um apartamento De uma casa E quando a gente faz isso A gente consegue Ter o controle Então por exemplo A gente pode controlar O nosso café da manhã Né? Que é uma coisa Mais simples A gente não vai ter Aquele buffet Depende, né? Os hotéis no Brasil Tem, na França O café da manhã Não é assim tão Maravilhoso Vai depender Da onde tu tá também E aí você já consegue Sei lá Você consegue Controlar ali melhor A tua alimentação No café da manhã E aí o teu almoço De repente Vai ser Mais leve De repente No jantar Tu vai Aproveitar mais Vamos dizer assim Então acho que tem Tem como Organizar isso Bem mais fácil Você fazendo Em casa Num quarto alugado Numa casa alugada Apartamento alugado É bem mais fácil De você Manter seus hábitos Normais ali Fica bem mais prático E uma coisa interessante Também Que assim Eu também já fiz Muita viagem sozinha E quando a gente Viaja sozinha A gente tende Se a gente não controlar A gente tem uma tendência Abraçar a comida Né? A comida ser ali O teu O teu companheiro O teu companheiro É Eu fiz uma viagem Que eu queria Descansar Eu fui pro resort Sozinha E nossa E era tudo liberado Nossa Foi um caos Porque Eu tava ali sozinha Naquele resort E era muita oferta De comida Então foi bem difícil Então a gente Quando viaja sozinha A gente não tiver O controle Da impulsividade Né? Do emocional A gente quer Abraçar ali Aquele momento E comer de tudo E acaba também Extrapolando Tem aquela coisa Que a gente conversou Na outra live Também Que a gente tava falando Sobre essa questão Dos doces Lembra? Não sei se tu lembra Sim Isso que tu acabou De falar Me lembrou Dessa outra live Que a gente fez Que era sobre Essa formiguinha Na pandemia É É como se fosse Uma conversação Talvez Você tá ali Às vezes Num momento Você tá sozinha Quando a gente Tá viajando sozinha Pode sim Aparecer momentos De solidão Né? O que é diferente Da solitude Eu já passei Dessa fase Eu já tô acostumada Com isso Mas quando a gente Começa A viajar sozinha Não que às vezes Eu não sinta Uma pequena solidão Mas aí ela não tá Talvez muito associada Com a comida Talvez com a bebida Também tem isso Sim Né? Aí tu vai beber Um pouco mais É Concordo contigo E aí eu lembrei disso Que era o que eu queria Trazer aqui Quando na verdade A gente come Ou bebe Sem na verdade Precisar comer Naquele momento Né? É como se fosse Uma compensação Que eu me lembro Que tu falou assim Antes de tu pegar um doce E ver se eu tô certo Antes de tu pegar um doce Tu pode Empurrar um pouquinho Daqui a pouco eu vou Sim Ou tu pode Ter a consciência E se perguntar Eu estou com fome Ou eu estou comendo Sim Com outra razão, né? Justamente Cabe também Cabe nessa situação também Você se perguntar Que vontade é isso? É fome real? Que vontade é essa? Né? É um doce Que vale a pena Comer nesse momento? Né? Que vontade é essa? E dá um tempo Porque a gente Não tem necessidade De tomar a decisão Na hora Vem a vontade A gente esquece Né? A gente esquece Eu me lembro Quando a gente fez Essa fase Essa live Era a fase Do começo Mais ou menos Da pandemia Sim E aí eu via Que assim O aumento Da compra de lata De leite condensado No supermercado Aumentou absurdamente Assim como A compra De bebidas alcoólicas Também Eu não sei Eu não sei Se vocês concordam Quem tá aqui Se vocês Desde que começou A pandemia Se vocês aumentaram Aí Ou comer Doce Ou comer De alguma besteira Ou beber Pode ser Que não tenha Acontecido Com vocês Mas aconteceu No mundo Porque Eu tive Nas vinícolas E o que eles Venderam Em junho Era o que eles Estavam acostumados A vender No final do ano Para as festas Tá? Então pra gente Ter uma ideia De como De uma certa forma Nós todos Acabamos direcionando Né? Alguma falta Que a gente tenha Alguma Eu não sei Como é que a gente fala Algum gap emocional Alguma Alguma coisa A gente pode direcionar Pra comida Ou pra bebida Ou para ambos Né? Tem gente que pode Direcionar Para as compras Sei lá Ter também isso Né? Muita gente Saiu comprando O mundo online Que não podia sair Sim E tentou Fazer Alguma coisa assim O que é que tu acha Já que tu comeu Mais doce Sim Sim Nossa Eu ganhei peso E eu fiquei Em uma fase De fazer biscoito Em casa Eu fiquei Em uma fase De testar biscoito Sabe? Assim Desculpa Tu ainda tem Desculpa Que tu coloca As receitas Para a gente Fazer Nossa Eu cozinhei muito Mais assim Na pandemia E a gente Cozinhou mais Mesmo E é muito isso Né? A comida É emoção E na pandemia Só tinha gente Com a gente mesmo Com nossas questões Com nossos medos E parece Que a comida É a única coisa Que a gente pode Fazer naquele momento É comer E requer coragem Assim Debater com uma emoção Sabe? Pensar Né? Saúde Assim A saúde mental Cuidar da saúde mental Ela exige energia E às vezes A pessoa não está pronta Para essa energia E o melhor Às vezes Parece ser comer Né? Então A comida Está muito associada A emoção Não tem como a gente negar E assim É uma base Né? A gente cuidar primeiro Da nossa mente Do que a gente está pensando Que isso vai refletir Na alimentação E esse Você falar Não, daqui a pouco eu como Não, daqui a pouco eu vejo Daqui a pouco eu vou Você vai O cérebro vai diminuindo Os hormônios do impulso Você está tendo mais clareza Né? Da atitude que você vai tomar E uma coisa legal também É dar notas Para a saciedade Para a fome Né? Foi num tal lugar E você Comeu comida maravilhosa Você quer comer mais Você sabe que Não é fome Dá nota Qual é a fome que eu estou? Poxa, já estou satisfeita Estou com 10 Estou com saciedade 10 Então assim Você Dar nomes Númerações Assim Você Fica mais fácil também De identificar esses pensamentos Então é uma dica boa também Você Ah, estou com fome Mas quanto? De 0 a 10 Quanto de fome? Eu nunca fiz isso Só uma boa De parar para pensar Eu até lembrei Acho que eu cheguei a te falar Quando a gente fez a consulta A minha outra nutri A Carol Ela me deu As castanhas Era castanha Nozes Daí eu comia E era assim Era 3 de cada Às 5 da tarde Que era uma hora Que me dava fome Aí eu comia aquilo Mas a vontade que eu tinha Não era de comer 3 Ainda mais a castanha De cajum Eu queria comer 20 Na verdade Só que aí Eu aprendi Eu comia bem devagar Até porque acabava rápido Eu comia bem devagar E eu estava com tempo E aí vinha a saciedade Porque aquilo sacia mesmo Sim Olha só A Cléo está falando Que em Portugal Ela se segurou E pôs o limite diário Para não estar lá Mas em Coíbra Ela sentou numa praça E chorou Porque se sentiu solitária Naquele momento Isso pode acontecer E a gente E é isso É chorar mesmo É não Chora Chora Não come Chora É a melhor coisa É chorar É melhor chorar Do que comer Cléo É né Chorar Você vai resolver Um pouco da questão Comer Você só vai abafar É verdade É verdade Pois é E tem a outra coisa Tipo assim Tu come Aquela barra de chocolate Sei lá Aquela lata inteira De vez condensada Aí depois eu fico eu Pensando Tipo assim Caraca Quantas horas Eu vou ter que Ficar na esteira Para perder Porque a gente Caminha horas Na esteira E perde aquele Negocinho assim A gente está falando Que doce É o que mais tem Em Paris Para comer Eu passo longe Eu nem entro Nesses lugares Que tem doce Só para ter uma ideia Eu nem entro Aí tu vai me dizer Ah Nem entro Porque já tenho Meu pão Chocolate De manhã Então eu já nem entro Para ver os outros Então Porque você já planejou Você já planejou Ter o seu pão Com chocolate Você já Está ciente disso Então a gente planeja Assim É que Também uma pessoa Que vai a primeira vez Ela vai com uma saga Ela vai com uma lista De coisas para experimentar Então aí Às vezes é mais difícil também Mas de qualquer forma Ter um planejamento Como tudo na vida A gente tem que fazer Algumas escolhas Né Sim Então A gente tem que fazer A gente tem que escolher Porque É o que eu te falei Quando eu era jovem Tudo bem Entendeu Hoje a questão Não é estética A minha questão De perda de peso É uma questão De saúde Então É isso que eu estou buscando Hoje Eu acho que esse movimento Da dieta É um movimento Do corpo Do corpo livre Do corpo saudável Eu acho que hoje É muito diferente De quando eu era mais nova Então assim Hoje eu vejo as pessoas Buscando muito mais A questão da saúde Né Do que propriamente Só da questão estética Né Então é como A pandemia trouxe isso Como que a gente Trabalha a nossa cabeça Para não achar Que a gente vai Que aquela comida Vai acabar Que a gente precisa comer Todas as coisas Que a gente precisa Experimentar Todas as coisas É Sim Estar ali viajando Né E não precisa ser Na viagem Acho que pode ser Não precisa ser Fora do Brasil Pode ser aqui mesmo Ai, vou pro Nordeste Eu tenho que comer Todas as coisas Né É E como nem sempre A gente tem Essa maturidade Né Que a gente brinca Não tenho maturidade Para isso Não tenho maturidade Naquilo Eu às vezes Não tenho maturidade Para as lojas De doce em Paris Então eu já não entro Aí cada um Vai saber Como administrar E não é aquela coisa De Ai, eu estou 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 Não vou comer Nenhum doce Não Eu sou assim Eu já comi Outras vezes Eu já sei como é Então assim Não necessariamente Então eu fiz uma escolha Eu prefiro Meu pão Chocolate É uma coisa Que eu amo Etc Do que entrar lá E perder Entendeu? Sim Ótimo Então vamos Vamos recapitular Já O que tu falou Então os passinhos Que tem gente Chegando agora Olá Então gente Primeiro Desconstruir a questão Da escassez Que vai viajar E só vai ter aquilo lá E que nunca mais vai ver Essa necessidade De ter que comer Muito Porque você vai viajar Só vai ter lá Aquela tal coisa Acho que Desconstruir a escassez Ela não existe Ela não é real Ela não é uma verdade Tipo E identificar O peso Que você está dando Na comida Você planejou Uma viagem Qual é o peso Da comida No teu planejamento No seu sonho Às vezes A comida Ela ganha Uma Um poder Assim Que não é Que não tem necessidade Pensa nas outras coisas Também da viagem No que a viagem Pode proporcionar Para você Planejar O que você vai comer Planejar Os lugares que você vai O que vai ter Onde você vai parar Se vai fazer no quarto Se vai fazer Valar um apartamento Que possa fazer Seu próprio café da manhã Planejar um pouco O que você vai comer Se vai treinar Se não vai treinar Decidir isso antes É importante Né E Ter uma clareza Do se é fome Ou se é emoção Do impulso Né Mesmo viajando Por mais que seja Uma comida Super diferente Não há necessidade De comer Por impulso Então assim Comer Com fome Dar notas A sua fome De 0 a 10 Quanto que eu estou Com fome Né Saciedade Quanto que eu já estou Saciado Não estou De 0 a 10 Quanto Não precisa estar cheio Você pode parar De comer ali No nível 5 Né Pensa num termômetro 0 a 10 A saciedade Tem que estar Acabar de comer E estar no meio Não estar no 10 Né Porque daqui a pouco Vai ter um outro momento Uma outra comida gostosa Você vai estar cheio ainda Da outra refeição Sabe Então assim Pensar que você pode Parar de comer Enquanto você está no 5 Não precisa estar no 10 A fome também Né A fome não é ideal Você também comer Comer varada de fome E não sem fome Então estar também ali O termômetro Né Estar no meio Né Da bússola Da fome e saciedade Está sempre ali Equilibrado É bom a gente Dar notas E nomes Assim para os sentimentos E se é uma vontade Ou se é Uma emoção E parar E respirar Daqui a pouco Eu peço Daqui a pouco Eu vou Né Daqui a pouco Eu decido isso Quando vir uma vontade Fora do teu planejamento Então acho que são Coisas importantes Assim para a gente Comer consciente Né Numa viagem E aí tem essa Essa questão Da gente A gente estar No momento presente Né Porque para a gente Poder fazer tudo isso A gente tem que parar Porque eu já me vi Assim Às vezes a gente Entra no piloto automático Eu lembro muito Disso que eu fazia Muito quando eu ia Dirigindo para o meu trabalho Que era longe Para caramba É que de repente É como se tu desligasse E quando tu vê Sei lá A gente é passado A ponte A ponte de Niterói Sabe Sem nem Porque a tua cabeça Viaja Porque tu já está Fazendo aquilo todo dia Quando você está No piloto automático Quando você vê Você já está sentado Um café Pedindo cinco docinhos Entendeu Tipo Então tem que estar ali A gente tentar Ficar no momento presente Parar e tal A Carol está falando Uma coisa aqui Que acontece comigo Que ela ama O café da manhã de hotel Eu também Por exemplo Para mim O café da manhã É a parte mais importante Então se tu já sabe Que tu vai enfiar O pézinho na jaca No café da manhã Quem sabe Tu faz um equilíbrio Ali no almoço Come mais leve No almoço Por isso que a Jaque Está falando Dessa questão Do planejar E a gente se conhecer também O que é mais importante É beber um vinho Fazer escolhas Planejar Hoje eu vou Vou focar mais no vinho Aí amanhã Eu tenho uma coisa mais leve Aí depois de amanhã Eu vou almoçar No restaurante Aquele maravilhoso Que eu sonhei A vida inteira É, não dá Para deixar No piloto automático Não dá Você está falando De eliminar O emocional envolvido É, e se eliminar O emocional envolvido É uma coisa Que às vezes As pessoas Nem percebem Que tem o emocional Por isso que a gente Tem que Estar nesse 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 Módulo presente Tentando Se perguntar Essas coisas Ou também Uma boa terapia Porque Questões emocionais Eu acho que todo mundo tem Então Sim É mais um conjunto É um conjunto de coisas Da gente tentar Eliminar o emocional Sempre Na comida Eu acho que sempre tem O que tu falou Comida é emoção O tempo todo Sim É isso aqui também É comer devagar Comer apreciando Comer atento Isso aí faz toda a diferença Para a vida Para a viagem Para a vida Comer devagar Comer sem celular Sem Sem outras coisas Na cabeça Você falou outra coisa legal também A questão do líquido também Eu acho uma boa Uma boa E a Cléo está falando A questão do lanche Obelisco na rua Porque a gente Acaba não saciando A fome E fome Mesmo Do se alimentar E aí Vira uma festa É E uma coisa interessante Que me veio aqui É tipo Tipo assim Você me falou Que caminha 14 quilômetros No máximo Numa viagem Né É Uma outra seguidora Diz que 20 Então assim Para a gente caminhar Isso tudo Poder vir Fazer outras viagens E curtir As viagens É importante A gente ter Uma saúde Né Um bom peso Né Cuidar das articulações Para poder andar Isso tudo Então assim É pensar no longo prazo É na saúde mesmo Para você poder Curtir a viagem Né Então Não se resume Só naquele momento Perfeito Então é pensar Também no longo prazo Uma coisa que eu também Conversei com a Adriana Que é a minha personal Porque eu não gostava De fazer Eu não gosto de academia Eu não gostava De fazer exercício Agora eu faço exercício Todo dia Então Antes da gente começar Só aquela coisa Do tem que fazer Né Porque eu dizia Para ela assim Eu afirmava Cara Eu não tenho mais Como não fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu preciso fazer Só que aí A gente tirou Esse peso todo E a gente Ressignificou Isso Então Como que a gente Ressignificou Isso Eu preciso Perder peso Tá E eu preciso Cuidar das minhas Articulações Eu preciso Estar mais leve Para quê? Para que eu possa Viajar melhor Para que eu possa Envelhecer melhor Então você Ressignifica Então hoje Quando eu faço A minha atividade física Não é para emagrecer Não é para Não é para ficar linda Isso vem Isso até pode vir Como 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 benefício Mas na verdade Quando eu levanto de manhã E me dá aquela preguiça Sabe De fazer O exercício Aqueles 30 minutos Que eu faço Todo dia Eu penso assim Não cara Mas eu vou envelhecer melhor Eu vou caminhar mais tempo Né Eu vou poder caminhar Os 20 quilômetros Que a Thaís faz Que eu não faço Eu faço 14 E já Vem arrastando Né Então já No final do dia Eu já estou quebrado Porque eu acordei cedo Também 14 quilômetros Tu está Às vezes Quando tu viaja Para fora do Brasil Tu está Num outro Clima Tu está Né Sim É Uma exigência maior Né Do teu organismo Sim Então Eu acho que a gente Tem que ressignificar E a mesma coisa Pode se fazer com a comida Quando a gente descobre Quando a gente descobre Né A nossa real vontade Né Quando a gente descobre Nosso real motivo Que não é Só ficar bonito Só botar roupa Que está apertada Quando a gente descobre Uma intenção maior E real As coisas ficam bem Mais fáceis Né De serem feitas E cumpridas Né Porque assim Só pensar pelo corpo Só pensar Pela balança Você Não é um motivo Forte Né Para você Manter ali A disciplina constante Ela fica por um tempo Né Ela fica por um tempo Então você consegue Por isso que todo mundo Começa a dieta Segunda-feira Né Porque Final de semana Já caiu Já enfiou Pena jaca Né Aí começa Na segunda de novo Né Ah não Tudo bem Enfio Pena jaca O Vini Está falando aí Que quando ele Toma chope Não é para acordar Né Não Você tem que tomar Um chope Você está sentada No restaurante E eu tenho a opção Entre o chope E o vinho Eu penso Quantas calorias Tem cada um Porque vai Vai depois Vai pesar No dia da esteira No dia do exercício Não A questão É você tomar o chope Com calma Apreciando Sentindo sabor Sabe Não é para engordar O chope O chope É para você sentir Você ter o prazer Ali daquele momento Mas com calma Sem euforia De querer beber Beber Porque não vai ter mais Ou beber Porque segunda-feira Para fazer dieta Não É Apreciar ali Aquele momento Tomar seu chope Sem peso Na consciência Mas tranquilo Não pode até beber Cair e levantar Na viagem Mas não precisa ser Todos os dias Né gente Não precisa ser Todos os dias Essa é a questão Da escassez Que a gente Conversou aqui Sobre isso Porque Claro que a gente Quer aproveitar Claro que a gente Quer ir na Na viagem E provar Coisas diferentes E tudo Mas a gente Pode tentar Manter alguma coisa Para depois Quando a gente Voltar Não ter aquela Surpresa Porque Já aconteceu De eu voltar E estar muito Fora do meu peso E aí tu nem Entender porquê Ou seja Foi tudo feito No piloto automático Tu não estava nem vendo Tu não está nem vendo Porque se tu caminha Para caramba Na viagem Tu está lá De uma maneira Ou de outra Tu está em movimento E tu ainda volta É muito mais pesada É sinal que tu entrou No piloto automático Não olhou nada E foi lá Tem pessoas que acham Que a viagem é isso Talvez esquecer de tudo Mas eu acho que não Eu acho que dá Para a gente Fazer uma questão De um equilíbrio Quer saber Se alguém tem perguntas Para a Jaque Se alguém quer Quer saber Alguma coisa Pode perguntar Pode perguntar Ah Jaque Adorei A gente conversar Sobre isso É bom É importante Legal né Eu acho que a viagem É um momento Que a gente Quer largar tudo Assim Tudo que E uma coisa Que eu falei Com o Felipe Até Quando a gente Estava falando Sobre dinheiro Por que a gente Nunca tem dinheiro Para viajar A gente falou Também muito Na questão da viagem Como fuga De várias coisas Então Quando a gente Chega na viagem É fuga Do trabalho Que de repente Tu não gosta tanto Ou é fuga De ter Uma vida Muito sobrecarregada De coisas E aí na viagem Tu não quer Nada Tu não quer Mais nada Que Que te Obrigue A determinadas Coisas Então assim Às vezes A viagem Vira uma fuga De tudo Vou comer tudo Vou beber Todas Não tem horário Para nada Vou fazer Só o que eu quero É uma fuga De tudo Que tu tem Durante a vida A gente tem que Então Parar e olhar Para a nossa vida Tem Que tem essa Que tem Sim É Pode Assim A gente Buscar Outras coisas Para aliviar E não encarar O problema De verdade Não é o melhor Caminho E com certeza A viagem Pode ser também Um motivo De fuga De uma grande Questão Que na verdade Você não quer resolver Agora Como a comida Você não quer resolver Agora esse problema E o melhor é comer Você não quer resolver Agora Você quer comprar Então assim Eu acho que A consciência O estar consciente Com responsabilidade Para tudo Isso É o Renato Ele é neurocientista Ele falou isso para mim Disciplina é liberdade E eu gravei isso Ele falou uma outra fase Que a procrastinação É amiga A procrastinação É amiga Da ansiedade E a disciplina é liberdade Foi alguma coisa assim Né Renato Alguma coisa assim Mas eu gravei Conta aí Para mim A procrastinação É amiga Da ansiedade Ou a ansiedade É amiga da procrastinação Uma coisa assim Ele falou isso Eu falei É verdade Quanto mais a gente procrastina A gente fica mais ansioso Né Porque a gente fica Olhando o futuro E não se mexe E está tudo parado Isso desperta uma ansiedade Então assim A disciplina Também Ela ajuda A diminuir a ansiedade Né Quando você vai viajar Planejando Você vai viajar Com menos ansiedade Já vai ter ali Programar Com o cuidado Para comer Nessa questão Do planejamento Da viagem Eu tenho uma outra teoria Que a gente já começa A viajar antes Né Então eu acho isso Muito bom A gente viaja antes Quando a gente está lá Entrando Olhando o restaurante Vendo o que tem para comer Eu não sou muito Dessa parte Assim A comida Na viagem Ela não ocupa Assim Um lugar tão grande Para mim Tanto que eu nem escrevo Muito Sobre restaurantes Essas coisas Não é uma coisa Que eu Foque Tem gente que gosta Muito Que faz a viagem Gastronômica Mas não necessariamente Precisa Como tu falou Cobrir Isso tudo Né Ó A galera dizendo Que amou a conversa Obrigada Obrigada O Sidney falou Uma coisa importante Também Que é quando a gente Tem a clareza Do benefício Da vida saudável Né Até porque a gente Vai acabar Com a viajar mais A gente acaba Aproveitando Com equilíbrio Que eu acho que é isso Com equilíbrio Com escolha Né Sim A gente escolhe O que a gente vai O que a gente vai Comer Vai fazer Sim É engraçado Fala É engraçado Que esse tipo Falar em viagem Eu lembro de Portugal E eu lembro muito Daquele pastel de Belém O de Belém mesmo O real O de verdade Que é saindo Quentinho Aquele forno Cara É claro na minha cabeça Assim o forno Tipo um galeteiro Né Aquele forno rodando E saindo assim Os pastéis de Belém Eu comendo o pastel de Belém Eu folhado assim Caindo pela minha boca Sabe Sentindo ali a gema O creme da gema Com açúcar Nossa Nossa É muito bom É muito bom Gente Sabe E eu comi Eu comi Transtornada Eu comi uns cinco De uma vez Não tem necessidade Quando eu voltar Eu vou comer um Sabe Não tem necessidade De comer cinco Daquilo Porque Você sente A verdade ali Da comida Um só Já é o suficiente Né Não precisa comer cinco E o resto Já é aquela coisa Que tu já não tá Mais sentindo O negócio Tipo Eu comi Eu comi a pizza De Nápoles Na pizzaria Que foi criada A pizza Cara Então assim Foi o meu momento Sabe Eu senti Aquela farinha Diferente Daquela música Daquele vinho Então assim Pra mim Isso já importa Mas é uma coisa Que eu tenho que trabalhar Então assim Eu tenho que ter atenção Aí Tá certo É o emocional Envolvido no pastel Tem todo um emocional E aí Gente Falar em português Eu quero ir lá Descer do avião E ir lá É Mas vai demorar Um pouquinho ainda Né Pra eles acertarem Ah O Renato escreveu A procrastinação É irmã da ansiedade E a disciplina É melhor amiga Da liberdade Essa frase Eu gostei disso Gente Muito bom Né Não Esses momentos Esses momentos Assim Gastronômicos Também Quando a gente come Uma coisa Assim Que é muito surreal Muito diferente A gente sempre A gente sempre Lembra E fica Com essa Memória Emocional Né A gente fica Com aquela coisa Assim Que nem Tô tá do pastel Que agora Eu viajei Lá Pra Belém No meu pastel Nossa Foi muito bom Esse papo aqui Que é bacana Adorei Jaque Super Obrigada Muito bom Obrigada E o pessoal Que participou Que tá aqui Com a gente A live Fica gravada Pra quem chegou Agora Né E é isso Gente Se alguém tiver Alguma pergunta Obrigada Visita lá O perfil Da Jaque Né Jaque Obrigada Gente Maravilhosos Lá Aprendendo Tanta coisa Com ela Quanta Quanta coisa Que eu tenho Aprendido Com ela E que eu tô Comendo Muito melhor E agora Obrigada Uns quilos Com a Jaque Também Ela vai roubar Uns quilos Meus A gente tá É isso aí Concordo Obrigada Viu gente Denise Eu muito obrigada Mesmo Adoro conversar Com você Adoro conversar Sobre esses assuntos Qualquer coisa Pode me chamar É bom que assim É uma conversa A gente vai descobrindo Né As coisas Vai pensando Juntas Sim Muito bom Contei Todo mundo Ótimo Então Ótimo Um prazo Semana Pra vocês Silvia Oi Tchau Né Agora que eu te vi Não sei se eu falei Contigo antes Beijo Pra todos Beijo Tchau Tchau Tchau